Ministério Público, se analisa queixa ex-primeiro-ministro, Maria Alcatir, conaba acusação, mídia, center, partido, senha Artenian. Assunto de Ratão, Rússia, procurador da República, José da Costa Xbenes, a fã remata a reunião com o chefe de Estado, Francisco Guterres Luolo. Ministério Público, se analisa queixa, Rússia, ex-primeiro-ministro, Maria Alcatir, conaba acusação, mídia, center, partido, senha Artenian. A acusação, Maria Alcatir, a tona, atua sua responsabilidade, CPN e CNRT, procurador da República, José da Costa Xbenes, a fã remata a reunião com o chefe de Estado, Maria Alcatir. O processo queixa, né, be, senhor doutor Maria Alcatir, o que apresenta a mãe, a neção Itabociratene, raunai, raci, massimo, queixa, dene. O processo agora, lá, agora, ela, e a gabinete, com o central combate à corrupção com o criminalidade organizada, se tira a análise, ela, tenta, bolo, intervenente, processo a roto, mas o processo lá, ela. Como Itabociratene, cata, feire judicial, na atividade, ou tu suspende, então Itabociratene, tu suspende, tu, mas a partir de 15 de setembro, vai ir a, lá, o normal, ou não, Itabociratene, intervenente, processo a roto, para tu, rona. Antes de Maria Alcatir, até tem, seja todo tanqueça, indivíduo, na enha, tselo, inclui, midiabalum. Maria Alcatir, todo edifício, ministro público, e a terça, fiera, loronghito, fulanzú, liutinane, e a tucu, se o balum, horas timor-leste, acompanha, coni, advogado, na enrua, o zego tares, no Arlindo, Sanchez. Antes, na CPN, CNRT acusa, Maria Alcatir, sim, suborno, rússia, companhia, conoco, filips, roto tal, orçamento, milan, lima, dólares americano, no acusação, selucan. Lucas da Costa, ba, Ertateli.